Olá! Para o feriado que se aproxima, nós recebemos sugestões para fazermos uma receita de tira gosto. Para você saborear com a cerveja, refrigerante, com o suco. Então nós vamos fazer queijo empanado. Os ingredientes que vamos usar para a nossa receita são 300 gramas de queijo provolone cortado em cubos. Pode usar o queijo de sua preferência. Farinha de trigo a gosto, farinha de rosca a gosto e aqui nós temos dois ovos inteiros que nós batemos os dois. Vai ficar uma mistura homogênea, olha. Misturada a clara e a gema. Primeiramente nós passamos o pedaço de queijo no ovo. Agora nós passamos na farinha de trigo. Aí nós passamos de novo no ovo. E passamos na farinha de rosca. A dica dessa receita é empanar bem, tá gente? Para facilitar na hora de fritar. Nós apertamos bem assim, olha. Passamos novamente no ovo. E novamente na farinha. Então é uma vez na farinha de trigo e duas vezes na farinha de rosca. Aqui a gente tem que ficar assim, bem empanado, tá? Para na hora que for fritar, não espirrar. Vamos fazer assim com todos eles agora. Este é o último pedaço de queijo que nós estamos passando na farinha de rosca. Parece que dá trabalho, mas não dá não, tá gente? Muito fácil de fazer. Nós moldamos assim, apertamos com a mão também. Para fixar bem a farinha, tá? O segredo dessa receita é ficar bem fixada no queijo. A farinha de trigo e a farinha de rosca. Porque senão na hora que for fritar, vai espirrar. Pode estourar. Muita gente não gosta de fazer essa receita e fala que estoura. Porque não sabe fazer. Tá vendo? É só cobrir bem o queijo, olha. Agora nós vamos colocar o óleo para aquecer em uma panela. Enquanto esquenta o óleo, nós vamos deixar isso aqui na geladeira. Para nós sabermos se a gordura está no ponto de fritura, nós colocamos uma colher de madeira. Quando começar a borbolhar assim, que está no ponto, olha. Para nós não colocarmos no óleo frio não, tá gente? Vamos fritar assim aos poucos, tá? Se você não cobrir direitinho o queijo, nessa hora aqui ele pode espirrar. Estou repetindo isso muitas vezes. O segredo dessa receita é esse. Então nós terminamos de fritar os nossos queijinhos, olha. Apagamos o fogo. Agora nós vamos enfeitar o nosso prato. Olha como ficou bonito o nosso queijinho, gente. Cheirinho bom. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como fica. Aqui, gente, olha. O queijo fica bem molinho. E a casquinha de milanesa aqui. Vocês podem também, na hora que for consumir, pode passar na maionese, no molho rosê, ketchup. Pode acompanhar de qualquer molho, tá? Fica muito gostoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.